O meu nome completo é Floriano Corrêa Vaz da Silva. Evidentemente o Corrêa é da mãe, o Vaz da Silva é do pai. Eu nasci no interior de Minas Gerais, família de formiga, não nasci formiga, mas a família de formiga, a família do meu pai, Vaz da Silva. E como ele era bancário, eu passei por várias cidades, quando menino e depois de crescido também, passei por várias cidades. Pinhoí, de Pinhoí a Campo Belo, Campo Belo Ibiá, e em Ibiá, de Pinhoí a Formiga, Formiga Campo Belo, Campo Belo Ibiá, nos primeiros anos de vida. E em Ibiá, eu aprendi a ler e escrever, aprendi a ler e escrever. E tinha uma excelente professora, a professora Maria José Sendon, Zifinha, que me acompanhava depois e me contou que acompanhava a minha trajetória pelos jornais, como de outros ex-alunos dela também. E lá em Ibiá, eu fui coroinha de um padre muito conhecido na época, que tinha o renome de santo, auréola de santidade, o padre Eustáquio, um holandês. Então, o meu nascimento, portanto, a minha infância, portanto, foi muito católica, apostólica romana. A infância foi católica romana e depois o papai foi promovido para Ipameria e Goiás como gerente do banco. Eu cheguei lá com oito anos de idade. Me lembro, inclusive, do início da legação de guerra, quando o Brasil declarou guerra, a Alemanha, em 42 anos, eu tinha oito anos. E naquela época não havia jornais que chegassem diariamente no interior de Goiás. Não havia televisão e não havia internet, evidentemente. Então, as notícias chegavam pelo rádio e pelo rádio acompanhavam os acontecimentos. A guerra, o nazismo querendo dominar o mundo, quase dominando o mundo, e as batalhas de Stalingrado e depois a invasão da Normandia em 44, tudo isso fazia que nós vibrássemos. vibrássemos na torcida pela vitória. Isso em 42, 43, 44 e começo de 45. Como as notícias chegavam pelo rádio, não havia outro meio de comunicação, os jornais chegavam atrasados e chegavam, não chegavam na minha casa. Eu ia ler no armazém e eu me lembro, um dia cheguei e minha mãe estava chorando, chorando, desesperada, porque ouviu no rádio a notícia da morte do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Estava iniciando o quarto mandato, o único presidente dos Estados Unidos que teve mais que dois mandatos, depois disso nunca mais, com a emenda à Constituição americana. Mas então, para resumir a época de estudante, eu queria dizer que eu fui aluno de instituições religiosas, porque aos 11 anos eu fui para o colégio arquidiocesano interno, colégio arquidiocesano de Uberaba, Papai Impameri, e eu fui para o Uberaba para estudar interno. Então, acordávamos às 5 da manhã para assistir missa todo dia. Era um ensino religioso. Depois, o segundo, terceiro e quarto ano de ginásio, eu fiz com as irmãs missionárias de Jesus Crucificado, em Impameri. Em fevereiro de 49, às vésperas de completar 15 anos, tive uma mudança radical, poderia se dizer, brutal. Porque eu saí daquele colégio de freiras e da casa da minha família, no interior de Goiás, e fui para Belo Horizonte. E, no Belo Horizonte, eu tive a sorte imensa de, no mesmo dia em que eu cheguei, fui para a casa das minhas avós e fui para o colégio estadual, que era perto, e no colégio estadual eu consegui, na última hora, até pela gentileza de um professor, eu consegui fazer o teste de admissão, o vestibulinho, o vestibulinho, como a palavra que a Dilma Rousseff usou quando se referiu a esse colégio, que ela lá também estudou, em outra época, evidentemente. Então, eu passei no teste, o vestibulinho, e entrei no curso clássico. Então, foi uma maravilha, experiência rica, extraordinária, de conhecer pessoas extremamente inteligentes e competentes, em várias áreas, excelentes professores, o professor de francês, era um francês, o professor de francês, o professor de espanhol, era um espanhol, o professor de altimidas, havia professores bons em todas as disciplinas, havia francês, havia inglês, havia latim, havia história da filosofia, além da matemática e da química, etc. Um excelente professor de história da filosofia, Arthur Garciano Veloso, que depois foi também diretor da Faculdade de Filosofia de Nova Universidade de Minas Gerais. Mas que eu passei, então, por um novo mundo, saí de um mundo e entrei num outro mundo bem diferente. E lá, muitas coisas aconteceram, não vem ao caso, tudo que aconteceu, aconteceram muitas coisas. E eu fiz um primeiro vestibular no curso de Letras Clássicas da Filosofia para estudar grego e latim, mas não tinha condições familiares que me propiciassem estudar grego e latim. Eu era um estudante próprio e não tinha condições de estudar grego e latim. Não tinha uma boa biblioteca, não tinha uma boa casa, não tinha nada. Vivia em pensões, depois de viver com meus avós, eu vivi em repúblicas, em pensões. E tudo isso, comecei o curso de Letras Clássicas, mas vi que era inviável e resolvi ir para a Faculdade de Direito. Viva a Faculdade de Direito. Entrei na Faculdade de Direito, trabalhava, é claro, não tinha pai rico e tinha que trabalhar bastante desde cedo. Eu tive um primeiro casamento prematuro e acarretou mais responsabilidades com os filhos. Então, foi uma luta terrível, mas eu consegui terminar o curso de Direitos. Já estudei com afinco, com o máximo afinco possível. Tive grandes professores, grandes juristas. E depois desse curso de Direito, eu trabalhava na época na Fremisa, na Fremisa, e contei coligral em dezembro de 1957, 10 de dezembro de 1957, eu consegui a minha inscrição na UAB e paralelamente com a minha atividade na Fremisa, como pai de família que era, eu também fiz experiências como advogado criminal, como já disse, na defesa de uma pobre coitada, uma pobre senhora infeliz, que teve a infelicidade de precisar, de necessidade da tentativa de infanticídio, de fingir também outras criminosas de outros tipos, inclusive algumas acusadas de matar os respectivos maridos. Uma delas estava viúva pela quarta vez. três assassinatos a tiro, não se sabe quem foi que mandou matar, e o último foi muito pitoresco, porque ela conseguiu matar devagarzinho, moendo o vidro e colocando a comida um pouquinho de vidro moído, um pouquinho cada dia. E havia casos difíceis, evidentemente, mas a minha início à advocacia foi na advocacia criminal, por falta de circunstâncias, que não vem ao caso, e defendendo quase sempre mulheres. Depois, em 1960, com a necessidade de ter uma remuneração que permitisse criar os filhos que foram nascendo, eu fiz o concurso aqui em São Paulo, morava em Belo Horizonte, vim aqui fazer o concurso de 1960. e o concurso lá de 59 não foi permitido que eu fizesse, porque faltava um mês para completar 25 anos. E naquela época, em 1959, havia na exigência de idade mínima de 25 anos. Então, com o impedido de fazer o concurso em Belo Horizonte, eu fiz o concurso em São Paulo e, para surpresa minha, fui aprovado e classificado em terceiro lugar. Com isso, veio a minha nomeação, saiu a minha nomeação depois de algum tempo, mas foi de imediato. E saiu a nomeação em 1961, março de 1961, e no dia 14 de março de 1961, eu tomei posse, no caso, de substituto. A família veio, a minha primeira mulher veio comigo, e trabalhei bastante como substituto, que na justiça trabalha naquela época, em 1961, funcionava na rua Rego Freitas, Rego Freitas, no prédio que está lá, está aí até hoje. E na Rego Freitas, depois de um ano e meio como substituto, eu disputei, e juntamente com outros colegas, consegui indicação para promoção. E a minha promoção foi, na época, a segunda região abrangia São Paulo, Paraná, Mato Grosso, eu fui promovido de São Paulo, da junta, das juntas que focavam na Rego Freitas, fui promovido para o interior do Paraná. Para o interior do Paraná. E isso aconteceu em outubro de 1962. Outubro de 1962. E lá fui eu, e Caxias, rigoroso cumpridor da lei, do que me arrependo, certos detalhes aí, de ter cumprido muito a risca, fui e levei a família para Ponta Grossa. Foi um erro. Foi um erro. E eu estava lá como o primeiro juiz do trabalho que chegava a Ponta Grossa. Era uma junta, como se dizia, junto com a situação de treinamento nova, instalada pelo governo. O ministro do trabalho, o governo, era o governo João Goulart. E lá naquela cabeça das pessoas, de Ponta Grossa, naquela época, confundia-se Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho. Os meninos pensavam que fosse tudo uma coisa só. Ministério do Trabalho confundiam com Justiça do Trabalho. E o fato é que eu estava lá em Ponta Grossa com meus filhos, trabalhando como juiz, e veio aquela famosa revolução, com aspas ou sem aspas, de 31 de março de 1964, também chamada de golpe de 1º de abril de 1964. para surpresa minha, para surpresa minha, claro que foi uma surpresa, não podia imaginar que isso acontecesse, eu fui ameaçar de morte. Eu fui ameaçar de morte. E recebi carta anônima dizendo que eu ia ser o primeiro a ser fuzilado. Chamando lá de um palavrão, comunista, filho da puta, você vai ser o primeiro a ser fuzilado. Não era, evidentemente, isso não partia, evidentemente, obviamente, não deve ter partido de nenhuma autoridade, partiu de um grupo de embragadores insatisfeitos com as condenações que sofriam. E achavam que era tudo perseguição, que era culpa do João Goulart, é culpa dos comunistas, é culpa do juiz que deve ser comunista também, é culpa do Luiz Carlos Prestes, não fizeram a culpa do Luiz Carlos Prestes, imagina só que absurdo. Então, diante dessas ameaças, eu sabia perfeitamente que, mesmo que não se cumprisse a ameaça de assassinato, haveria o perigo, e é óbvio, de uma desconsideração em uma audiência, de ser provocado, de ser desacatado. Então, a família e meu irmão também, que foi lá para me socorrer, achamos que eu devia sair de Ponta Grossa. Então, eu saí de Ponta Grossa, consegui uma remoção para Curitiba, uma permuta, e em Curitiba, a 100 quilômetros de distância, nada, esse clima de terror não existia, esse clima de ameaça de morte não existia em Curitiba. Então, eu fiquei ao todo 10 anos no Paraná, 10 anos no Paraná, de outubro de 1962 a outubro de 1972, dos quais um ano e meio em Ponta Grossa e oito anos e meio em Curitiba. Em Curitiba, as coisas foram diferentes, eu lecionava em faculdades de Direito, lecionei várias disciplinas, Direito Administrativo, Direito Público, recomecei um curso de Letras da Universidade, mas não concluia esse curso de Letras. E, finalmente, em 1972, preferi sair do Paraná, que se eu ficasse no Paraná, eu como o juiz mais antigo dos que estavam na época no Paraná e Santa Catarina, seria, com toda certeza, pelo critério de antiguidade, o primeiro presidente do novo tribunal que estava sendo criado, que veio a ser o Tribunal da 9ª Região. Eu preferi não ficar no Paraná, não ficar com aquela grande possibilidade de ser o primeiro presidente e preferi voltar para São Paulo e fui para a 16ª Junta de Constituição de Regulamento, que na época era na Vila Ipiranga e que tinha ficado vaga com a promoção do titular muito conhecido na época, o doutor Antônio Lamarca, para o Tribunal do Trabalho da Segunda Região. E na 16ª Junta, eu fui juiz durante o ano, continuo a lecionar e fiz, uma das coisas que eu mais queria, o curso de mestrado na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, não o curso de mestrado, como seria se imaginar à primeira vista, na área de direito de trabalho, e sim fiz o curso de mestrado na área de direito público, direito constitucional, direito e do Estado, que me interessava muito e ainda me interessa, continuo me interessando muito. Então, o meu orientador foi o professor de direito constitucional, o Manuel Gonçalves Feira Filho, entre os professores eu destacaria o Dalmo de Abreu Dallari, interior de área do Estado, o Zé Caetala Júnior, professor de direito administrativo, grande latinista também, destacaria o Manuel Gonçalves Feira Filho, que é professor de direito constitucional, internacional e destacaria também a professora Ada Peregrin Grinover, que dava liberdades públicas. E definia a tese de mestrado e tem, portanto, o título de mestre em direito do Estado, direito público pela Faculdade de Direito da USP. E, claro, o diploma de bacharel pela Universidade de Minas Gerais, entre outros títulos. O fato é que, em São Paulo, eu fiz a carreira trabalhando muito na junta, dando muita aula em várias faculdades e, com esse mestrado concluído, comecei o doutorado, que não cheguei a defender tese do doutorado. Depois, pulando já as etapas, resumindo as etapas, depois de longos anos na primeira instância, em décima terceira, que quando eu era substituto, eu funcionei praticamente o tempo todo. Na décima terceira junta, o presídio é o Gabriel Moura Magalhães Gomes, foi um dos meus grandes mestres, o Gabriel Moura Magalhães Gomes. E depois daquele período de substituto na Rua Rico Freitas, eu fui juiz em Ponta Grácia, depois em Curitiba, depois em São Paulo, longos anos e fiquei muitos anos, então, em São Paulo como juiz de junta. Fui também presidente da Amatra, em 77, e eu acumulava, fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu dava aulas, criava a família na medida possível e decionava, trabalhava na junta e fui presidente da associação. em 1900, no início de 1983, 84, eu fui promovido ao tribunal. Já era dos mais antigos, fui promovido ao tribunal. E no tribunal trabalhei muito, trabalhei durante longos anos, principalmente na primeira turma. E, resumindo ao máximo, em 98, eu fui eleito presidente do tribunal. Enfrentei grandes dificuldades com aquele escândalo de corrupção que se descobriu. Eu exonerei o ex-juiz Nicolau da presidência da Comissão de Obras, porque ele já tinha acabado de se aposentar, mas tinha sido nomeado para presidente da Comissão de Obras. Era ex-juiz, juiz aposentado e presidente da Comissão de Obras. E eu, no primeiro dia de uma data, no dia que eu assumi, eu exonerei a exoneração dele, porque ele não podia continuar como presidente da Comissão de Obras. Estive várias vezes em Brasília, contribuindo com meus depoimentos para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou essas gravíssimas irregularidades, conhecidas de todo mundo, fatos públicos e notórios, não preciso entrar em detalhes. O meu mandato terminou em 2000, foi de 15 de setembro de 98 a 15 de setembro de 2000. Antes disso, eu tinha sido vice-presidente judicial, de setembro de 96 a setembro de 98. Então, deixando a presidência do tribunal, não pedi a presidência do tribunal, continui trabalhando. Achava e acho que é uma violência a presidência do compulsório aos 70 anos. É péssimo para todo mundo. Não sei por que foi vetada a projeto de lei que daria agora a presidência do compulsório aos 75. Não sei por que a senhora, a presidência da República, veta um projeto que é útil à nação, é útil à justiça, faz economia para os corpos públicos e permite que aqueles que possam e queiram continuar trabalhando, continuem trabalhando. Mas o fato é que, não como naquela época não foi possível aprovar, como até hoje não foi possível aprovar, com a resistência do governo brutal contra a diminuição, o aumento da qualidade da compulsória, o fato é que eu fui, então, como costumo dizer, degolado pela guilhotina da compulsória em março de 2004, quando completei 70 anos. Então, compelido pelas circunstâncias a abandonar a magistratura, o que eu acho, continuo achando que precisa mudar, é um dos atrasos do nosso país, um dos atrasos do nosso país é a falta de compreensão da necessidade que as pessoas não precisam ir para casa correndo e se aposentar aos 50, 60 anos. Isso é um equívoco, é um equívoco prejudicial para quase sempre, por isso que se aposentam muito cedo e prejudicial ao país. Então, eu queria continuar trabalhando, me inscrevi na OAB no mesmo mês de março de 2004, no mesmo mês em que eu completei 70 anos, já recebi a minha carteira da OAB e, desde então, eu venho militando na advocacia restrita quase sempre a, principalmente, as sustentações orais perante vários tribunais em São Paulo, fora de São Paulo, em outros estados do Brasil, em casos trabalhistas, porque, afinal, depois de dezenas e dezenas de anos na justiça de trabalho, eu fiquei conhecido como o antigo juiz de trabalho, um ex-juiz de trabalho, um juiz de trabalho aposentado e é óbvio que se presume que eu conheço um pouco de processo de trabalho. e eu estou, então, com a mediocracia restrita, restrita aos casos trabalhistas, geralmente já na fase que chega ao tribunal, sustentações orais para escritórios que defendem empregadores e empregados. E, resumindo ao máximo, a minha carreira está aí de forma, tanto quanto simplificada. Naqueles anos em que eu estava no tribunal, na primeira turma, há muito tempo na primeira turma, havia os juízes classistas e havia os juízes tolgados. E havia também, a partir do governo militar, nem todo mundo sabe, nem todo mundo sabe, nem todo mundo se lembra, nem todo mundo tomou conhecimento, que foi, curiosamente, o governo militar, a ditadura militar, foi que colocou, ao lado dos classistas, que já existiam desde o início do trabalho, em 1941, ao lado dos juízes tolgados, que também já existiam, chamados de presidente de junto, desde 1941, o governo militar fez um acréscimo, que é estranho, ficou estranho, mas hoje já é considerado normal, de criar nos tribunais de trabalho, ao lado das vagas de juízes carreira e ao lado das vagas de classistas, foram criadas as vagas para o Ministério Público e para a chamada OAB, para a advocacia. E é interessante lembrar que o doutor Nicolau de Santos Neto, que é bacharel para o Fabulário de Direito da USP, turma de 1952, 1952, não fez concurso para juiz de trabalho, todo mundo deve saber, deveria saber disso. Ele obteve do governo Figueiredo, general Figueiredo, o governo militar, ele obteve a sua nomeação para procurador do trabalho e depois ele obteve o seu ingresso, o Figueiredo, acho que ele já era procurador, foi o governo Goulart, salvo engano, que colocou o doutor Nicolau como juiz, com perdão, como procurador interino. Ele fez carreira no Ministério Público do Trabalho e foi o governo Figueiredo que levou o doutor Nicolau do cargo de procurador ao cargo de juiz. Então chegou a juiz do tribunal e ele formou um grupo, com aliados, não vou citar muitos nomes, não vou citar outros nomes, não há necessidade, ele formou um grupo, um grupo, algo classista, advogados, e esse grupo ia geralmente ganhando a eleição, ganhando a eleição, ganhando a eleição, ganhando a eleição. Ele foi, conseguiu, resumindo, ele conseguiu eleger os presidentes que foram sucessores dele, que vieram depois dele. Ele conseguiu colaborar na eleição, porque depois da presidência dele, veio a presidência, se não me engano, houve três presidentes depois dele, o doutor Aydar, o doutor Moro, o doutor Aydar e o doutor Del Bufolim. Em julho de 1998, ele completou 70 anos e caiu na compulsória, 15 de julho de 1998. Por coincidência, a eleição foi em agosto. O grupo Nicolau tinha um candidato, que não era eu, evidentemente. Que não era eu que não fui pedir a bênção a ele e me recusei a pedir qualquer coisa a ele. Então, não era o candidato dele, evidentemente. Mas eu consegui ganhar no segundo turno. E, no dia da posse, antes mesmo de tomar posse, eu assinei o ato na surdina para que não, como se fosse uma cirurgia urgente e antes que se soubesse, antes que a notícia se espalhasse, eu assinei o ato no dia 15 de setembro de 1998, duas horas, meia hora, uma hora antes da posse. E esse ato, assinado meia hora antes da posse, foi publicado no Diário Oficial do dia 16 de setembro para surpresa geral. eu exonerei daquela função que ele vinha sendo mantido de presidente da Comissão de Obras, que ele foi mantido durante algum tempo. Era juiz e presidente da Comissão de Obras, depois juiz aposentado e presidente da Comissão de Obras. Ele estava aposentado há poucos dias. Eu podia exonerá-lo e exonerei. E isso contribuiu, evidentemente, para que se descobrissem algumas das irregularidades gravíssimas. Eu julguei, bom, eu julguei, como todo juiz, como todos os juiz que ficam longos na magistratura, eu julguei muitíssimos casos, casos de greve, casos de greve ilegal, não é? Quando os governos militares estavam tentando coibir as greves, impedir as greves, eu julguei vários casos rumorosos, participei do julgamento, porque o tribunal é um colegiado. As decisões são tomadas por maioria. Tanto são colegiadas as decisões tomadas na turma, que eram de cinco, como até hoje são de cinco, naquela época eram de cinco juízes, dois classistas, um dos empregados, um dos empregadores e três togados. Até hoje são cinco, mas hoje são cinco togados. Os classistas já não existem mais desde 1999. Foi na época em que eu estava na presidência e coincidentemente eu era presidente do tribunal em 1999, quando houve a aprovação da emenda constitucional que extinguiu os classistas, extinguiu a apresentação classista tanto nas juntas como nos regionais como no TST. Então, foi um período de adaptação e eu, evidentemente, tinha a presidência um tanto atribulada, um tanto atribulada, muito atribulada pela situação política, pela situação das irregularidades cobertas no tribunal e por outras circunstâncias. Foi um mandato difícil de ser exercido, muito difícil. Eu estive à beira de um infarto. e não vou citar nomes, mas alguns colegas realmente me perturbavam muito, perturbavam muito. Na minha experiência naquela época de 1998 a 2000, os maiores aboecimentos não vinham dos funcionários, nem dos sindicatos funcionários, nem dos empregados, nem dos empregadores, nem dos sindicatos patronais, nem dos empregados. os maiores aboecimentos vinham de determinados juízes, evidentemente, não vou, dos quais não vou dizer os nomes, que perturbavam, que pressionavam, que faziam exigências, que faziam ameaças, e alguns chegavam até a fazer ameaças para conseguir coisas que queriam ou insinuar ameaças. Então, confesso que não foi nada fácil a presidência. E uma das coisas que me ajudaram a sobreviver foi uma coisa que eu descobri, graças à gentileza de um amigo, eu descobri que havia uma coisa chamada shiatsu, a massagem shiatsu, que é uma pessoa muito tensa, evidentemente, com massagem terapêutica, shiatsu é uma das técnicas de massagem terapêutica. Há várias técnicas, as fisioterapeutas, os fisioterapeutas e as fisioterapeutas fazem massagens relaxantes. Shiatsu é uma massagem criada no Japão que é também relaxante, muito parecida com a fisioterapia, é uma forma da fisioterapia. Então, isso colocou uma das coisas que me salvaram foi o shiatsu, porque as tensões eram insuportáveis, estava caminhando para um infarte. E aí você não teria o prazer de estar aqui sendo entrevistado. eu fui presidente por um ano. O mandato naquela época foi de um ano. Eu fui presidente, se não me engano, do início de 77 ao início de 78. e participei de vários congressos em Brasília e em vários estados do Brasil como presidente da máquina. E participei, portanto, da luta, da luta que na época é como sempre, tinha a luta por vencimentos melhores, a luta pela autonomia do judiciário. Eu participei de várias lutas, muitas lutas. E foi uma atividade importante, quer dizer, importante não só para os colegas, mas foi uma experiência importante para mim. Essas experiências, mesmo quando levam à beira do infarto, são experiências enriquecedoras, são experiências muito boas. São muito boas no sentido de amadurecer a pessoa. A gente amadurece se fosse tudo fácil, ou ainda amadurecia, se tudo fosse fácil. Mas nem tudo é fácil, pelo contrário, as coisas são difíceis e algumas são dificílimas. O papel principal do TRT, da segunda região, ou seja, do TRT de São Paulo, nessa questão das reivindicações dos trabalhadores, foi exatamente, eu participei disso, inclusive, antes mesmo de ser promovido, eu já participei de alguma forma como juiz convocado do tribunal, que eram poucos convocados. Em 1978, eu não era juiz do tribunal ainda, não tinha sido promovido a juiz do tribunal, mas fui convocado durante algum tempo no tribunal. Eu participei de votações de greves. Então, a grande contribuição do tribunal foi que, em alguns julgamentos, o tribunal teve a ousadia, teve a coragem, a independência de não decretar a ilegalidade das greves, porque na época o interesse do governo, do governo militar, era de que as greves fossem coibidas, fossem impedidas, fossem reprimidas, e para isso, uma das coisas necessárias era que a Justiça do Trabalho decretasse a ilegalidade das greves. E eu participei naquela época em que isso era muito arriscado, inclusive, não em todos tinham essa coragem, mas aos poucos foi aumentando o uso da independência que cabe ao judiciário. O judiciário não pode se curvar, porque senão não tem sentido no judiciário curvado, não é o judiciário independente, não é o verdadeiro judiciário. Então, eu colaborei, ainda que modestamente, mas colaborei, participei dessa tendência de não coibir as greves, não ficar decretando todas as greves de legais, todas as greves de legais para que elas fossem reprimidas. Isso, não só eu, mas os outros colegas e os tribunais de São Paulo e outras regiões, de certa forma, contribuíram ao não atender àquela esforço que o governo fazia de inibir, de coibir todas as greves. Eu me lembro que em 1972, além de trabalhar muito lá em Curitiba, ainda estava em Curitiba, em 1972, eu fio em um Paraná, de 1962, a 72, 10 anos. E no início de 1972, como juiz, professor, etc., eu tive a grande alegria de descobrir que havia um curso em Trieste, promovido por uma faculdade internacional de Direito Comparado, Faculdade Internacional de Dorado de Travá e Comparé, e se eu conseguir ser selecionado, ter uma bolsa, quer dizer, um direito de usar, frequentar esse curso juntamente com pessoas de outros países. eu passei 30 dias em Trieste nesse curso, uma faculdade italiana, era uma faculdade realmente internacional, porque ela tinha sede na França e o secretário em Barcelona e funcionou, tinha cursos na Itália e em outros países. Então, eu tive convivência com colegas de várias idades, de várias profissões, bacharel em Direito, evidentemente, em um país que então ainda estava na Coutinho de Ferro, aliás, ali em Trieste era limite com a Iugoslávia, a Ljubljana, que fazia parte da Eslovênia, a capital Ljubljana, que fazia parte da Iugoslávia. A Iugoslávia, na época, havia ainda a Coutinho de Ferro, foi antes do fim da Guerra Fria, claro. Então, eu convivi com professores de vários países, inclusive países comunistas, países do Ocidente, da Suíça, foi interessantíssimo, aquela convivência, havia ingleses, havia belgas, havia alguns pouquíssimos brasileiros, eram três brasileiros, havia alguns poucos sul-americanos, havia romenos, havia Alemanha, professores da Alemanha, da Espanha, foi uma experiência extraordinária. E lá, eu amadureci a ideia que eu já tinha tendo de não ficar no Paraná. Eu amadureci a ideia lá porque eu vi que lá nos Estados Unitários, nos Estados Unitários, principalmente Espanha, Portugal também, Espanha, principalmente Itália e França, o Estado Unitário, não há regime federativo, claro. Há regiões, há municípios comunes, mas não há Estados Federados. E eu percebi aqui, que todo mundo percebe quando vai à Europa ou quando vê o mapa, as estradas conduzem a Roma e na Itália, conduzem a Paris, na França conduzem a Madrid e na Espanha, quer dizer, tudo é centralizado. As ferrovias são traçadas todas como eixos em volta de um centro e as carreiras são todas do interior para a capital. Vejam a trajetória de Jean-Paul Sartre como professor de filosofia e da Semana de Beauvoir também e de tantos outros intelectuais franceses. quase sempre os professores intelectuais e os escritores, há exceções, claro, mas frequentemente eles fazem a carreira indo para as capitais. Os mais espanhóis querem ir para Madrid e os italianos querem ir para Roma, para a grande universidade, então Roma, Paris, em Paris. E eu achei naquela época corretamente ou não, talvez haja dúvida sobre se foi correto ou não, eu devia sair da província, sair do Paraná, e voltar para São Paulo que era sem dúvida, já era uma das cidades principais ou talvez a principal. E tinha a Universidade de São Paulo que é evidentemente muito mais renomada, o Lago de São Francisco é muito mais renomado que as outras faculdades e é um ano merecido. Então eu vim para São Paulo, então eu me lembro bem que foi em 72 que eu dei essa guinada de abrir mão de uma presidência praticamente certa no Tribunal Novo para vir continuar a carreira na primeira instância na Junta de Conselho do Tribunal Novo. Então eu me lembro muito bem que foi em 72 que se criou pela primeira vez um tribunal fora de São Paulo, foi da nona região, Curitiba, foi o primeiro, fora das oito regiões que existiam desde 1940. Depois foram se criando outros tribunais e depois chegou aquilo que data vênia é um exagero com todo o respeito aos que pensam em contrário, é um exagero totalmente injustificável para os cofres públicos e para os dicionários e para a estrutura do país que hoje até nos pequeninos estados tem tribunal. Isso foi um exagero principalmente uma criação de cabides de emprego para o Brasil afora. Mas naquela época não era assim todos os estados, foi sendo paulatinamente a nona região Paraná e Santa Catarina, a décima região Brasília e Goiás, depois a décima primeira região Amazonas, depois a décima segunda Florianópolis, depois a décima terceira Paraíba, depois a décima quarta Mato Grosso. Essas reuniões foram sendo criadas por força das pressões políticas e dos desejos dos juízes de promoção aos tribunais. Isso contribuiu também para essa pretória que eu acho exagerada, excessiva, desnecessária e prejudicial ao juízo de trabalho. De multiplicação de 24 tribunais, mas o TST tem 25 tribunais. São muitos tribunais. Isso traz um peso ao orçamento brutal e nem todos os estados precisam ter um trabalho para tantos tribunais. Então, isso foi, a meu ver, um excesso, um exagero e que, talvez, sem remédio, porque parece que é impossível querer agora racionalizar o que foi sendo feito de forma nada racional. A multiplicação de tribunais é prejudicial sobre vários aspectos, mas tem essas vantagens para algumas pessoas ou para várias pessoas. uma das mais inusitadas, depois vocês vão fazer a edição, vão cortar o que for repetitivo, o que for desnecessário, não é? Uma das mais inusitadas foi aquela de que em março eu já estava preocupadíssimo que o golpe vinha se avizinhando visivelmente. Eu cheguei a visitar Belo Horizonte no início de 1964, preocupadíssimo com as ameaças de golpe contra o governo Goulart. Ninguém sabe o que vai acontecer depois de um golpe, como um terremoto. Você vai ter um terremoto, você não sabe o tamanho do terremoto, quantas pessoas vão morrer, quantas injustiças vão ser cometidas. Eu me lembro que em janeiro de 1964, quando a crise era gravíssima, a crise política se agravava, eu estive em Minas, que é a minha terra, minha origem, cada vez mais me sinto mineiro agora, nos últimos tempos, o Força das Circunstâncias. E o fato é que lá na visita eu fui à Assembleia Legislativa, conversei com um primo que era deputado estadual da UDN e companheiro lá do Magalhães Pinto, do governador de Minas, e mostrei a minha preocupação. Quer dizer, é claro que a conversa não adiantou do nada. Eu estava querendo informações, informações do que havia nos esvastidores, dos perigos nos esvastidores. Mas, por mais receoso que eu estivesse, por mais receosos que estivessem muitas pessoas que tinham sensibilidade para ver o que estava acontecendo, estavam à beira de um terremoto terrível, nada impediu que a revolução foi desencadeada. Quando foi desencadeada foi aquele susto enorme, pessoas desaparecendo, pessoas atrocidadas, pessoas morrendo, pessoas desaparecidas, não se sabia como, nem para onde, nem como. E foi nesse período, no início desse período, no início de abril de 64, que eu levo aquele susto de receber recados por intermédio de juízo de direito, por intermédio de pessoas que eram juízo de direito do meu vizinho, supostamente, ou talvez amigo meu, e me avisando, a mulher do juízo de direito chegou a dizer, para a minha mulher, a minha primeira mulher, chegou a dizer que eu devia pedir desoneração, devia salvar a minha vida. e depois chegou a tal correspondência que eu já mencionei, anônima, evidentemente, sem assinatura, dizendo que ia ser o primeiro a ser fuzilado. O objetivo era óbvio, naquele caso eram grupos, eu não tinha certeza, mas deduzi depois que eram grupos, evidentemente, não partia do exército, também tinha receio do exército, evidentemente. mas o fato é que aqueles grupos fizeram aquelas ameaças e quando eu consegui para Curitiba, quando eu consegui escapar vivo e fui para Curitiba, aí não houve mais ameaças. Mas havia sempre, no regime militar, vocês não devem se lembrar porque vocês estão todos muito novos, inclusive a Cristina, evidentemente, é muito novinha, você também é novinha, todo mundo aqui é novinho, não devem se lembrar. Uma coisa é ler no jornal, não ouve falar, outra coisa é ter visto de perto. A situação, por exemplo, em dezembro de 68, eu estava em Curitiba, aparentemente, tudo estava mais ou menos normal, mas quando foi baixado o ato institucional do dia 13 de dezembro de 1968, o chamado ato institucional número 5, era um novo golpe, um novo golpe, para que aquelas margens e aquelas garantias democráticas que aos poucos estavam se estabelecendo desaparecessem e aí então voltou o direito de desonerar magistrados, desaparecia de novo a vitaliciedade, etc, etc. Todos os direitos estavam em suspenso e eu me lembro que isso foi no fim de semana, esse golpe de 13 de dezembro deve ter sido um sábado, sábado, eu fiquei horrorizado, porque aí voltava aquele sistema, voltava aquilo do abril de 64, de certa forma estava voltando com uma situação análoga, uma situação semelhante, a qualquer momento qualquer um pode ser preso, a qualquer momento pode desaparecer com o indivíduo. E eu fiquei tão assustado e resolvi não conversar mais, não falar mais nada, eu fiquei durante horas assim disposto durante alguns dias nem conversar. E quando eu chego na junta de noção de armamento, a funcionária, o que eu conversava todo dia na sala de audiência, olhou para mim, mas doutor, o que aconteceu? O senhor está tão calado, o receio de violências, meu irmão estudante de direito foi vítima de violência, eu fui preso, acusar de atividades subversivas, porque eu participo do movimento estudantil. Então, a prisão, qualquer um podia ser preso a qualquer momento, isso é terrível. Alguns juízes, alguns juízes foram ameaçados, ao caso mais notório, mais conhecido, um dos mais notórios, um dos mais conhecidos, o juiz do tribunal, doutor Carlos Figueiredo Sá, o doutor Carlos Figueiredo Sá, que era um homem muito inteligente, muito simpático, muito culto, ele tinha algumas ligações, inclusive, com o Partido Comunista. Mas não era um extremista, não era um subversivo, era um juiz que tinha ligações com o Partido Comunista, como tantos intelectuais. Tinham, e alguns ainda tem até hoje. O fato é que o doutor Carlos Figueiredo Sá estava correndo risco, e ele percebeu que estava correndo risco, ele resolveu ele começou a ser acusado disso, acusado daquilo, a ameaça de prisão era iminente, ele podia ser preso a qualquer momento, e o doutor Carlos Figueiredo Sá, então, como se contou depois, conseguiu, dizem até que ele foi numa, ele era muito alto, elegante, bonitão e muito à vontade, e ele às vezes entrava nesses meios do governo sem que as pessoas desconfiassem que ele era rotulado de perigoso, rotulado de perigoso. Então, contam que ele atravessou a ponte lá no Forte do Iguaçu, no meio de outras autoridades do governo, e que aí ninguém pediu a carteira de identidade dele, o passaporte que ele estava atravessando, a fronteira no meio de autoridades. Essa é a história que contam. Eu não sei como ele saiu do Brasil, mas o fato é que ele saiu do Brasil e de lá pegou o avião e foi para Paris e se instalou em Paris. Se instalou em Paris. E em Paris ele viveu, abriu um comércio lá, não sei de que, desde o último tempo, a companheira dele, na época, era uma funcionária do tribunal. E ele viveu lá durante vários anos, vários anos em Paris. Aí ele escapou, escapou vivendo em Paris. E quando, por coincidência, por triste coincidência, no dia que ele pegou o avião anos depois, que ele tinha condições de voltar para o Brasil, pegou o avião, ou por emoção de estar voltando para o Brasil, ou por outra razão, mas por coincidência, ele teve um colapso no avião, embarcou vivo em Paris, chegou morto em São Paulo. Foi enterrado ali perto do tribunal no Cimento da Consolação. Agora, havia outros juízes cassados. Cassados. Houve outros juízes cassados. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, principalmente, de juízes cassados, quer dizer, cassados no sentido que perderam o cargo de juízes, mas não tiveram a gruda de prisão, não saiba. Dois irmãos, dois irmãos, eram muito conhecidos os dois irmãos, bem diferentes um do outro. Eram irmãos, não tiverem um do outro, mas eram juízes, eram colegas de irmãos, não tiverem um do outro, bem diferentes um do outro. doutor Alfredo de Oliveira Coutinho e doutor Fernando de Oliveira Coutinho. Os dois foram cassados. Então, perderam o cargo. O Rio de Janeiro isso aconteceu, o São Paulo aconteceu, houve um outro, mas não mesmo, Abrão Blay. Abrão Blay era juiz de junta, do tempo em que os juízes eram nomeados pelo Presidente da República, do tempo de vagas. e o Abrão Blay que era, tinha, não é culpa dele, isso não é crime, mas no Brasil ou em outros países que só a origem da pessoa às vezes já, já está na pessoa suspeita. Ele era de origem polonesa, de origem judeu-polonês e é atido como comunista. Então, ele também, salvo engano, foi cassado. O Abrão Blay, salvo engano, foi cassado. Os irmãos eram do TEC-P2? Ele era do tribunal, o doutor Fernando inclusive era presidente, foi presidente, foi presidente, ele foi cassado, acho que depois do ato institucional 5, porque quando eu cheguei ao tribunal eu trabalhei com o doutor Fernando na mesma turma, na primeira turma, quer dizer que em 83 ele ainda era juiz, portanto a cassação dele foi em depois do 13 de dezembro de 62. Agora eu não estou entendendo o doutor Fernando, o doutor Fernando foi ameaçado de cassação, mas ele continuou no tribunal. Agora eu estou na dúvida, não fiquei à dúvida. O doutor Alfredo foi cassado, se não me engano, o doutor Fernando continuou. Em 83 ele estava no tribunal ainda. Agora eu estou na dúvida, eu confesso que minha memória está me traindo, eu não sei como aconteceu, a aposentadoria dele não foi pelo governo, eu acho, ele conseguiu ficar até a compulsória, um pouco antes da compulsória. Mas houve juízes ameaçados de perseguição no Brasil todo, houve juízes, e advogados, e médicos, e engenheiros, e professores de todas as profissões, e metalúrgicos, e até gente do cinema, gente da televisão, havia percepções, às vezes, costiúgras pessoais, como só ia acontecer no tempo de caça às bruxas, até nos Estados Unidos também aconteceu coisa parecida, na época de caça às bruxas, no tempo do macartismo nos Estados Unidos, caça às bruxas, o fulano acusa os outros, nos regimes, como na Venezuela atualmente, de ditadura, total falta de liberdade, e nos regimes comunistas, nos regimes de direita e esquerda, e nos ditadores de esquerda e de direita, nesses regimes, sempre a delação é premiada, ou seja, a delação é premiada no sentido de que ela pode surtir efeitos terríveis, um colega de faculdade, um professor de faculdade acusa um colega, um vizinho acusa o vizinho, isso no tempo de Stalin, aconteceu milhares de vezes na Rússia Soviética, isso aconteceu na Alemanha nazista, isso aconteceu na Itália fascista, e aqui também aconteceu algo muito parecido com os regimes totalitários, porque o regime ditatorial, sendo ditatorial, dá ensejo às perseguições justas ou injustas, corretas ou incorretas, por questões pessoais ou por questões políticas. justas ou por questões políticas, eu diria que o principal desafio, na minha opinião, o principal desafio, não só para o TRT da segunda lei, mas para todos os tribunais, da justiça comum, da justiça especializada, da justiça federal, de todos os tribunais, o principal desafio, que é um grande desafio, difícil de ser enfrentado, é de fazer justiça, ou seja, fazer justiça significa, primeiro, agir com independência, não estar a serviço, nem, no caso do Tribunal do Trabalho, ele não pode estar direcionado, nem, numa excessiva proteção ao trabalhador, e nem numa excessiva proteção ao empregador, ele tem que estar isento, ele tem que ter isenção, lucidez e isenção, o juiz, seja de primeira instância, seja de segunda instância, ou seja, seja o juiz de vara, seja o juiz tribunal, ele tem que ter, o ideal é que tenham, tenham sempre, tenham sempre, lucidez para perceber a realidade, para seguir o que é falso, o que é verdadeiro, e isenção, para não pender para um lado, nem para o outro, não ter partido, não tomar partido, só porque é reclamante, então tem razão, só porque é patrão, então tem razão, não pode ser assim, tem que ver caso a caso, e aí que está então o outro grande desafio, para ver caso a caso, com isenção, com isenção, sem tomar partido, o juiz só deve tomar partido quando ele estudou a fundo o processo e chegou à conclusão de que uma parte tem razão, então aquela parte tem razão, ele vai desenvolver o raciocínio para mostrar que ela tem razão, mas o participle não pode ser desde o início, não pode ser desde o começo, o reclamante, ah, coitadinho, o reclamante tem razão, oh, o patrão, coitadinho do patrão tem razão, não é assim, tem que ser caso a caso, então o aumento, o trabalho aumenta, é o outro desafio terrível, que não é fácil, porque as leis, os procedimentos, os recursos, etc., as objeções justas ou injustas dos advogados, a complexidade da legislação, tudo isso torna difícil que a decisão seja rápida, seja rápida, não seja demorada demais, e seja justa, o grande desafio é esse, é fazer justiça de forma correta, sem cometer injustiças, ou cometer no mínimo possível, porque tanto no Brasil, como em outros países do mundo, como na França, e outros países do mundo, já se percebeu, para os que têm mais idade, ou mais experiência, já se percebeu, que justiça perfeita não existe, porque tudo que é humano é imperfeito, não somos perfeitos, não conseguimos fazer que as coisas sejam perfeitas, mas tentamos nos aproximar, tentamos nos aproximar, tanto quanto possível, de uma perfeição, ou pelo menos, tanto quanto possível, de uma justiça que seja isenta, que não tome partido, e que seja mais ou menos rápida, é uma tarefa dificílima, porque os recursos se multiplicam, os processos se multiplicam, é um ciclo vicioso, quanto mais processos, o processo chama processo, mais processos vão aparecendo, e é muito difícil fazer justiça, bem feita e rápida, um engenheiro que eu conheci há tempos, muito experiente, nessas ações que eu trabalho, chegou a usar essa expressão, que eu achei interessante, as injustiças da justiça, eu até dei um livro francês, para ele de presente, que tem a seguinte título, ele depois me devolveu, é um título em francês, é assim, La Justiça, Interrogação, Osevo de Justiça, Exclamação, quer dizer, Justiça, tem a ousadia, tem a coragem de dizer Justiça, e nesse livro, então, tem uma coletânea imensa, um caramacho, não dá nem para ler tudo, de injustiças cometidas, na Justiça Francesa, casos concretos, então, é tão grande o número de injustiças, que nós não podemos ter a ilusão, de eliminar todas as injustiças, nós precisamos ter a coragem, de diminuir ao máximo, o número de injustiças, e aumentar o número de decisões justas, e execuíveis, e execuíveis rapidamente, sem muitas delongas, isso é dificílimo, por mais que o juiz faça, vem o recurso para o tribunal, depois o tribunal vai examinar melhor, pode até ter a melhor decisão, e depois baixa para a execução, e não é fácil, não é fácil, é muito difícil, é um trabalho, eu admiro os colegas que se esforçam para fazer Justiça, porque não é fácil, não é fácil, é uma tarefa hercúlea. Olha, da maior importância, evidentemente, não é? Da maior importância, isso, como diria o francês, salvar Sandir, é lógico, é evidente, aos 26 anos, eu faço o concurso, em 1960, pai de família numerosa, pobre, classe média, não abastada, para sobreviver, eu fiz o concurso, e o concurso, assim como a minha chegada a Belo Horizonte, em fevereiro, 12 de fevereiro de 49, 12 de fevereiro de 49, tinha mudado a minha vida da água para o vinho, assim, a minha vinda a São Paulo, morando em Belo Horizonte, em meados de 1960, junho de 1960, para provas orais, para o concurso de juízo, foi o terceiro concurso feito em São Paulo, esse terceiro concurso, foi difícil, havia grandes candidatos, Carrion, por exemplo, Carlos Goncelos, Clóvis Salgado, foi uma batalha, de um anônimo bacharel, jovem anônimo bacharel, desconhecido, João Ninguém, lá de Minas Gerais, enfrentando aqui, pessoas de grande gabarito, que iriam comprovar, já tinham comprovar, depois criando gabarito, então foi uma façanha, foi uma façanha, e essa façanha, a minha vida mudou, é claro, eu vim para São Paulo, a vida mudou, como tinha mudado quando eu saí de Goiás para Belo Horizonte, 12 anos depois eu saí de Belo Horizonte para São Paulo, a vida mudou, e eu tive os encargos da magistratura, os pesadelos, as dificuldades, mas tive também as benesses, evidentemente, as vantagens, obviamente como todos os juízes, tive os proventos de juízes, e do ponto de ser profissional, eu de certa forma, se não integralmente, se não totalmente, se ainda que não de forma inteiramente satisfatória, eu me realizei, ao longo de 43 anos, eu fui juiz durante 43 anos, dos 26 aos 70, de março de 61, março, 14 de março de 61, até março de 2004, fazendo a conta, está em 61, 43 anos, 41 é um ano, 43, 43, você pode conferir aí, se dá isso mesmo, 61 mais 43, 2004, 43 anos, então foi uma longa, uma longa carreira, com tropeços, com dificuldades, e com algumas vitórias, e com alguns resultados positivos, ou razoavelmente positivos, ou bem positivos, sobre certos aspectos, de modo que, eu tenho satisfação, ainda que reconhecendo, que eu posso ter cometido erros, eu acho que me saí tão, fiz um esforço para me sair bem, e me acho que me saí, no mínimo, razoavelmente bem, espero, acredito, não tenho certeza não, mas acredito. eu acho que vocês, O que é isso?